Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pai Déia. Hoje, pra gente fechar uma pequena série de vídeos falando um pouco sobre a prática da escravidão, o contexto da escravidão moderna, como que se inicia essa prática, quais foram as condições, então, pra você que perdeu os vídeos anteriores. Olha aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar o link pra você entender um pouco melhor a discussão de hoje. E hoje a gente vai falar, né, vamos tratar um pouquinho da, a partir do momento da chegada, a partir do momento que a escravidão se dava, que essas pessoas eram aprisionadas e colocadas na condição de escravas, trazidas e conseguiam sobreviver, aqui no Brasil a prática do trabalho escravo, ela se deu com uma dinâmica muito grande. Mas, basicamente, nós vamos ter dois formatos de trabalhadores escravos aqui no Brasil. Um escravo que vai se dedicar e que vai ser destinado ao trabalho do campo, e um que vai ser destinado ao trabalho das cidades, aos serviços de forma geral. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho de como que se davam as principais características desta prática e desse trabalho. Então, vem comigo, deixa sua curtida aí e vamos entender um pouquinho. Então, esse trabalhador, essa pessoa que foi submetida à condição de escravo, trazida, né, aprisionada lá na África, trazida nas condições desumanas dos navios negreiros, e chegou aqui, né, nós temos duas grandes possibilidades. Uma é a destinação pro campo, então esse escravo que era destinado ao campo, a gente chama ou vai ganhar o nome de escravos de eito. Esses eram colocados em especial, num primeiro momento, à lavoura da cana-de-açúcar, né, aos engenhos, depois destinado ao ouro, depois também destinado ao café, né. Esse é o escravo que talvez a gente pudesse olhar com aquele estereótipo mais clássico. Essas pessoas, nessa condição, né, acabavam vivendo na condição de dormir nas senzalas, naqueles grandes galpões, aprisionados, geralmente com uma pequena porta, dormindo acorrentados devido ao risco, né, que eles tinham de fugir, enfim, né, com qualquer liberdade, né, eles tentavam fugir nesse sentido. Então, pra evitar, né, esses locais eram bastante vigiados, ou com pouco espaço pra abrir possibilidades pra essa fuga. A alimentação desses escravos de eito era uma alimentação extremamente precária, feita basicamente de frutas, mandioca, alguns cereais, né, e geralmente esses produtos estavam disponíveis e plantados na própria fazenda, onde esses escravos moravam, né. Era também muito comum que alguns senhores, não todos, alguns senhores dessem a liberdade pra alguns escravos, caçar e coletar alguns pequenos alimentos, né, alguns animais silvestres pra compor essa alimentação. Isso era até usado como estratégia pra deixar os escravos mais satisfeitos, mais felizes, né, e isso também era uma forma de evitar, né, a fugas. Assim também como ceder um pedaço de terra pra alguns escravos, né, devido ao bom comportamento, pudessem aí então cultivar pequenas roças, pequenas, é, pequenos espaços onde plantavam alguns alimentos que eles usavam pra compor a sua alimentação e até mesmo pra comercializar esses alimentos. Então estas liberdades dadas pelos senhores era uma tática pra evitar revoltas, organizações de fugas, né, então eles usavam aí como uma forma de garantir e passar essa ideia de que eram bons, que davam alguns direitos a essas pessoas nesse sentido, né, exercendo um poder, né, muito grande sobre essas pessoas. Era muito comum também entre esses escravos, né, em especial as mulheres, né, elas eram compradas e adquiridas nas fazendas justamente para o trabalho doméstico e também acabavam servindo, né, ou sendo utilizadas como as amas de leite. Então quando as senhoras tinham aí seus filhos, os senhores tinham seus filhos, geralmente quem alimentava, quem amamentava essas crianças durante a infância, então eram escravas negras, né, eram escravizadas que acabavam então servindo de amas de leite nesse sentido. Então o trabalho do campo era um trabalho muito duro, jornadas muito longas, de 12 até mais horas, 14 horas por dia, de sol a sol, por isso a média expectativa de vida desses escravos de eito era uma expectativa bastante curta devido às condições, tanto do exercício físico que eles faziam para poder trabalhar, quanto das condições em que eram tratados e submetidos, então isso acabava diminuindo a expectativa de vida. Já uma parte dos escravos, dos escravizados, trazidos para o Brasil, colocados na condição de escravos, então uma parte deles iam para a cidade, então esses escravos urbanos eram chamados de escravos de ganho, né, esses iam trabalhar com atividades como o comércio, né, ou a prestação de serviço, então a prática da escravidão, ela se tornou muito dinâmica no Brasil, então era muito comum algumas pessoas nos núcleos urbanos comprar e adquirir escravos para colocá-los na rua para vender produtos, né, ou às vezes fabricavam doces, quitutes e colocavam esses escravos, vendessem os produtos no dia a dia ou até alugavam para práticas de serviço, né, atividades aí cotidianas onde esses escravos eram alugados por um determinado valor, então tinham esses escravos como renda. Alguns escravos ganhavam parte dos seus ganhos como compensação pela sua dedicação, o que fazia com que eles pudessem ir juntando dinheiro e num possível futuro comprar a sua carta de liberdade, a sua alforria, mas isso não era muito comum devido à condição de ganho deles, né, eram ganhos muito irrisórios, que às vezes mal dava a condição deles bancar aí a sua sobrevivência, porque também alguns deles, os escravos alugados, os escravos de ganho, eles não eram mais, digamos, sustentados pelos seus senhores, né, eles tinham uma vida própria, mas não deixavam de ser propriedade de alguém, e aí nessas condições vocês devem se perguntar, mas e como que eles não fugiam? É a condição de um escravo perambular pelos centros urbanos, ou andar pelas localidades, você precisava apresentar a carta de euforria, caso contrário, você seria capturado pelas autoridades, até descobrir o seu dono, ou enfim, ir para um leilão, estornar um escravo até mesmo do governo brasileiro nesse sentido. Então alguns desses, algumas das pessoas, eles conseguiam trabalhar e comprar a sua carta de euforria, mas isso não era algo muito comum. A vida do trabalhador urbano, ela não era menos difícil, né, porque muitos deles trabalhavam em trabalhos pesados, prestação de serviço, mas alguns deles acabavam tendo uma liberdade maior de se relacionar, de ter contatos, às vezes de conseguir, né, aí, ligações que facilitavam ou melhoravam um pouco mais, né, e se é que a gente pode chamar isso de uma melhoria na sua condição, mas tinha uma condição um pouquinho melhor comparado àqueles escravos de eito, né, que estavam lá no campo. Então, basicamente, essa era as duas formas de, da prática da utilização da mão de obra escravizada, né, lembrando que essa prática da escravização vai ser bastante longa no Brasil, nós vamos ter quase mais de 350 anos da prática da escravidão, então nós vamos ter uma dinâmica muito grande de atividades econômicas, comerciais, ligadas à utilização da mão de obra escrava no Brasil, até o momento que a gente aboliu lá em 1888, ok? Ó, gostou do vídeo aí, não deixa de deixar sua curtida, né, o seu comentário, enfim, e seguir o canal. Um abraço!